Se a criança que você foi um dia, viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar Mas não se encontrou em mim Mas não se reconheceu Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar Qual mentira por aí Que a gente se perdeu Desaprendeu a sorrir, foi Desaprendeu a sorrir, é Quem disse não há de existir Quem disse não há de existir Do ser o que você quiser Do ser o que você quiser Como é que tá com a nossa criança? Depois de fazer o bebezinho é tudo tão delicado E a gente fica mesmo como se tivesse uma criatura de verdade ali, né? Delicada e profunda As poucas bonecas que eu tinha, eu brincava de médico com elas Eu ia consertar, eu quebrava a perna delas Já entendei elas, né? É, então eu não brincava de meu bebê, minha casinha E agora, depois de mais velha, eu tô descobrindo esse prazer que é de fazer bonequinhas, assim E gosto muito das coisas que tem um simbolismo, né? Igual quando ela contou a história das bonecas Isso me atrai muito E aí me dá vontade de fazer, de colocar também a minha significância naquela história Assim, tá sendo prazeroso descobrir que eu gosto de boneca Que eu gosto de fazer a boneca, de colocar cor, de colocar o meu jeito na boneca Fiquei um pouco emocionada, assim Amém Desaprendeu a sorrir, foi Desaprendeu a sorrir, é E a boneca de um personagem que me pedia Bonalinha? Você quer dizer bonalinha pelas bonecas, né? Não tinha que estudar, né? Nossa senhora! Não tinha que estudar, né? É Mas aí, é... Eu parei, né? Eu fiz a mudança pra... pra costura Tô gostando muito, muito, muito Eu vim pra cá pra procurar o sol Hoje eu me sinto só Que lindo! Graças a Deus! Quem que ensinou a desistir, quem que ensinou a desistir? Eu vou pra cá Eu vou pra cá Tá pra cá? Eu vou pra cá Eu vou pra cá E nessa filha E nessa filha dá um inteiro É meu, é seu, é meu, é seu Com uma vestinha, um tatu, bolinha Mas outra vez nasceu um monte de... Tá linda! Tá linda! Mas a filha, o colega, a vizinha... Todo mundo rogando... E nessa filha... Deu a linha, virou... Balão, 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 balão... Agora vamos pra final! E nessa filha... Olha a pirária que tem cancante Não virou a argão! E nessa filha... Deu a linha, virou... Balão, balão, balão... E nessa filha... Virou cancante! E aí linda! Re decisora ela, virou... Heshei! auch E aí E aí E aí E aí E aí